E a presidente Dilma Rousseff assinou um decreto que possibilita a migração de emissoras de rádio AM para o sistema FM em todo o Brasil. A adesão não é obrigatória, mas o objetivo do governo com essa mudança é permitir uma melhora significativa na qualidade do sinal das rádios AM. Seu Ricardo não consegue ficar sem a companhia do bom e velho radinho. Aliás, esse chiado, esse barulho de sintonia já faz parte do dia a dia dele. Todo dia. Dia e noite. E esse ruído faz todo mundo lembrar de rádio AM. Só que a partir do ano que vem não será mais assim. A presidente Dilma Rousseff assinou um decreto que permite as emissoras de rádio que operam na faixa AM migrarem para a faixa FM. A frequência AM e amplitude modulada tem ondas menos lineares e mais inconstantes que a FM. Por isso, o objetivo do governo é melhorar a qualidade do sinal, já que a frequência das rádios AM são mais sensíveis a interferências. Você passa embaixo de qualquer transmissor onde tem um reator eletrônico, consequentemente você vê que o som recebe a interferência daquele equipamento. Na FM, na banda de FM, ela trabalha numa outra faixa e isso não existe. Acaba. Então, obviamente, com a migração para a FM, a qualidade do som das ex-AM vai melhorar. De acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERTE, a expectativa é de que 90% das 1.800 rádios comerciais AM se transfiram para a frequência FM. A nova medida não é obrigatória, mas as emissoras que tiverem interesse na migração vão poder solicitá-la a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Para passarem de AM para FM, as rádios terão de investir em novos equipamentos e tecnologia. O custo médio previsto para cada emissora pode ultrapassar os R$ 85 mil. E no total, cerca de R$ 100 milhões devem ser aplicados na troca de transmissores. Os equipamentos do Rádio AM não vai servir nada para a faixa FM, nada. Nenhum equipamento. Mesa de som, processador de áudio, enfim, modulador, transmissores, links. Eu encaro com o melhor investimento do rádio nos últimos 50 anos. Então, o Rádio AM vai melhorar muito, tanto para o anunciante quanto para nós investidores. Acho que isso pode até provocar uma mudança a médio prazo, por exemplo, nas outras emissoras que já estavam na frequência FM. Acho que vai ter uma mescla legal aí de conteúdo, música, e que eu acho que vai ser bom para o ouvinte que estiver acompanhando através do dial. Exatamente. Olha, a decisão da presidente Dilma Rousseff vai garantir mais qualidade para as rádios, que hoje são AM. Aquele chiado vai desaparecer das transmissões e oferecer um sinal melhor para os ouvintes. Dessa forma, o governo pretende estimular os investimentos no setor de radiodifusão e aumentar o número de ouvintes no país. As rádios cumprem realmente um papel muito importante no dia a dia da população. Historicamente, sempre estiveram em coberturas jornalísticas e de entretenimento importantes do Brasil. E se enganaram aqueles que um dia acharam que a televisão acabaria com o rádio. Porque assim como os telespectadores são fiéis, como vocês são a nós aqui todos os dias, acompanham o Televidade e assistem o SBT Interior, os ouvintes também são. E olha que tem gente que ainda fala que os e-books, sabe aqueles livros que você lê pelo tablet, que eles vão substituir os livros de papel. Eu duvido.